Sou eu, gente. Sou andando você da janela do teu quarto. Cara, como é que você não viu? É da janela do meu quarto. Tô na tua vó, né? Vé, eu tô enx... Gente, eu me arrepiei inteira agora. Oi, oi, gente. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Pra você que tá chegando agora, seja bem-vindo. Pra você que já é nosso aqui do canal, seja bem-vindo você também. E já vai deixando teu like antes mesmo de eu anunciar qual é o vídeo. Já vai deixando teu like aqui que me ajuda pra caramba. E, pessoal, no vídeo de hoje eu tô, assim, demonstrando um pouco de animação. Mas eu vou falar a verdade que eu tô um pouco tensa. Se você viu o nosso último vídeo aqui no canal, você viu que a gente achou uma câmera. A minha GoPro tava lá na churrasqueira. Né, mãe? Foi uma surpresa muito grande porque ela tava, tipo, escondida lá em cima. A gente achou a princípio que alguém tinha colocado lá pra gravar alguma coisa. Mas quando a gente foi ver a gravação, tipo, não tava gravando nada. Só tava gravando, tipo, o teto naquele momento que tava gravando. Mas a gente ficou muito assustada porque tinha 20 minutos de gravação. Ou seja, fazia pouco tempo que essa pessoa, ou sei lá o quê, tinha estado ali na churrasqueira naquele momento. Então a gente ficou bem assustada. Essa pessoa, ou sei lá o quê? Como assim, Maria Ana? Eu não sei. É porque, sei lá, mãe, vai que é uma assombração. Ah, mãe, Maria Ana, não existe assombração. Não, gente, eu tô... É uma pessoa assombração. É, eu tô brincando, eu tô brincando. É isso mesmo, é uma pessoa, gente. Mas assim, eu vou ser bem sincera com vocês. A gente não abriu a câmera naquele dia, mas chegou o dia. Hoje a gente vai dar uma olhada naquela GoPro. O que que tem lá? Se tem alguma coisa lá, mas o Eric já deu uma... Abriu um pouco lá. Eu falei pra ele não me contar porque eu quero gravar certinho a reação pra vocês quando eu ver. Ele falou pra mim, Paty, é pesado. Aí eu falei, como assim é pesado? Ele falou, se prepara que é pesado. Você já deu uma olhada, né, Eric? Já. Se prepara, é pesado. Pois é. Então, pessoal, se você já quer ver o que que tá naquela GoPro, já deixa muito like. Se inscreve aqui no canal que tem vídeo novo todo dia e sete horas da noite. E é isso. A gente vai pegar o computador agora, o notebook. Vamos sentar ali na sala. E a gente vai descobrir junto o que que tem naquele... O que que tem na GoPro que, inclusive, é minha. Eu acho que eu falei pra vocês, né, no outro vídeo. Aquela GoPro é minha. Eu ganhei do João lá nos Estados Unidos. E ela tava guardada. E ela tava no teu quarto? Não, ela tava no quarto do João. Ou seja, entraram no quarto do João. Entraram no quarto do João. Pegaram a câmera. Alguém que tem acesso à nossa casa. Que tá nos quartos. E entra nessa hora que quer. Entra nessa hora que quer. E entra... Convive aqui. E tava ali naquele fazia 20 minutos. E não tem horário. Tanto faz de manhã. Pois é, porque antes, gente, tava acontecendo só mais à noite. Agora não. Agora tá acontecendo de dia a qualquer hora. Cara, é. Tá tenso, né? Mas é isso. E temos muitos suspeitos, viu, gente? Exatamente, pessoal. Aqui todo mundo agora suspeita, inclusive você. Inclusive, eu tô de olho em você. É isso. Vamos lá ver o que que tem nessa câmera. Bom, pessoal. Nós mudamos de plano. E tamo invadindo literalmente o quarto do Gabriel. A gente ia abrir no notebook lá, mas, Gabriel, é o seguinte. Eu não te contei ainda, mas isso vai ficar de cara. Sabe essa GoPro aqui? Você lembra dela? Ela é minha? Você lembra que eu ganhei do João lá no Rio de Janeiro? Sim. A gente achou a minha GoPro lá na churrasqueira em cima do pé. Como assim? Alguém pegou a minha GoPro que tava ali no quarto do João. E colocou lá em cima do teto. Sabe lá em cima onde tem aquela portinha lá em cima? Sabe aquela portinha lá em cima da churrasqueira? Tipo, tem o teto da churrasqueira. E por cima do teto tem, tipo, duas portinhas lá em cima. Você nunca viu? Depois eu vou te mostrar. Essa GoPro aqui... Tava lá em cima. O Eric subiu lá em cima e achou essa GoPro lá em cima. E tipo assim, primeiro, quem que pegou do quarto do João? Quem que colocou em cima do teto? Não faz sentido. E o pior agora... Quando a gente chegou lá na churrasqueira, tava em gravação. Fazia 20 minutos que ela tava gravando. Tipo, alguém fazia 20 minutos que tinha tido... Sei lá, pegou, sei lá o quê. Ou tinha tido estado ali na churrasqueira. Tipo, 20 minutos antes da gente entrar. E eu fui lá, fizia academia. Minha mãe tava lá um pouquinho antes. Vem! Pensa que doideira. E o Eric abriu a GoPro. O Eric viu e falou que o BO é grande. Eu não quis ver porque eu quero ver o que tem aqui. Pra ficar com medo. Quero gravar a reação pra eles na hora, tá? É coisa que você tá com medo? Sério? É coisa que vocês vão olhar e falar assim, como que ele fez isso? Bom, pessoal. O seguinte, agora conseguimos abrir aqui a GoPro no computador. Tinha alguns vídeos realmente que já estavam gravados lá. Que foi coisas que eu, que o João usamos e deixamos lá. Mas tem 4, 5 vídeos aqui. Que quando a gente abriu o primeiro vídeo, eu falei... Não, esse vídeo não foi eu que gravei. O Biel também falou que não. E a gente olhou a data. É muito recente. Faz muito tempo que a gente não usa a GoPro. Então a gente vai colocar o primeiro aqui pra gente ver. Vai, Gabriel, abre o primeiro. Tá, esse aqui é o primeiro, então. Sou eu. Eu falei que era o exato. Sou eu, Gino. Estou andando a você da janela do teu quarto. Cara, como é que você não viu? É da janela do meu quarto. É na tua varanda. Mano, como será que... Véi, será que... Piora. Será que ele desceu da varanda? Véi, ele está na varanda do meu quarto. É isso mesmo? É. Eu vou ver o próximo, vocês verem. Tá. Gente, tem alguém no meu quarto. Eu estava dentro do teu quarto. Mãe, tem alguém dentro do meu quarto. E o meu celular, véi. Véi, me chama minhas coisas. Me dá as roupas. Vai saber o que o cara está fazendo. Caraca. Véi, tem alguém dentro do... Gente, não, sério, gente. Olha você lá no quarto da sua mãe. Eu conversando com a mãe. E tem áudio, os vídeos, tá? O pessoal deve estar escutando. Eu estou escutando. Dá para escutar tudo? Gente, como assim? A pessoa anda dentro de casa. Paty, ele estava mexendo nas tuas coisas, Patricia. Aquele lá é o teu celular? É o meu celular novo. Tá lá. Olha o meu celular. Olha o meu, pai. Foi no quarto do Gabriel. Véi, como que foi isso? Ele está andando... Está de dia. Ele está andando de dia. E a tua mãe estava no quarto. Como que ninguém vê essa pessoa? Não, é alguém que tem acesso a nossa... Gente, não é possível. É alguém que a gente conhece. E que a gente confia. Não é possível. Mãe, entra dentro... Está dentro de casa andando. Gabriel, dentro do teu quarto. O pior não é isso, olha lá. Olha agora. Ele veio aqui ver você. Está te observando. É, eu estou com medo, mano. Cara, ele estava aqui. Cara, como que... Ele estava literalmente aqui onde a câmera está agora. Ele gravou. Ele entrou aqui na casa inteira, velho. Não, o pior é o último. Vocês vão ver. Veja o último, Gabriel. Eu acho que é o último agora. Vocês vão ver o último. Não é o último. No quarto do João. Aonde que ele vai? No quarto do João. No quartinho secreto. Está zoando. Então fala aí. Está zoando. Eu estou em choque. Véi, eu estou em choque. Gente, eu me arrepiei inteira agora. Olha lá. Véi! Aonde que ele se esconde? Cara, ele conhece o quartinho secreto. Ele se esconde aí? E ninguém sabe desse quarto, né? Não, ninguém sabe. Não é que ninguém sabe. Ninguém vai ver, velho. A gente não vai nesse quarto. Olha lá, olha aí. Terminou. Gente, será que ele está lá? Só tem um jeito de descobrir. Agora? O que acontece se ele entrou lá? Só tem um jeito de descobrir. Eu não vou olhar. Eu não vou mais olhar, mas eu não vou olhar. Bom, gente, como vocês viram, ele entrou lá dentro do quarto do João. Mostra lá ele que é escuridão. E ele pode estar agora lá nos observando. Ou mais de um, né? Pode ser uns dois, três. Eu estou achando muito estranho. Eu estou achando muito estranho. Pensa bem. Uma pessoa grava dentro de casa. Ele anda por tudo e a gente não vê. Anda por tudo. Durante o dia. Acho que eu tive de um barulho. A gente não vê. Sim, é uma pessoa que a gente conhece. Não é preciso. Vai entrar lá? Como que ele deixa... Bom, se bem que é... Bom, gente, é o seguinte. É estranho. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou deixar na mão de vocês. Se vocês querem que eu vá lá olhar, se tem alguma coisa lá dentro. Se vocês querem que eu vá lá olhar, deixa muito like nesse vídeo. Comenta aqui embaixo. Pate. Olha. Ou sei lá o quê, tá? Então é isso, gente. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Vídeo novo todo dia, às 7 horas. Até o próximo vídeo. Caraca. Será que eu nunca vou terminar? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.